Bom dia, galerinha! Tudo bem com vocês? Meu nome é Nana Souza, meu canal é Menina de Laço e hoje estarei ensinando a vocês a fazer esse lacinho aqui. Achei muito fofo, ele é bem grande, tá, gente? Ele tem 10 centímetros e meio de comprimento, certo? Fiz ele na xixinha, ele fica lindo também na tiara, no biquinho de pato, vai do gosto de vocês, tá bom? Então, vocês irão precisar de dois pedaços da fita número 12, com 30 centímetros de comprimento, por 4,5 de lacuna. A fita você usa o que vocês quiserem, ou gorgurão, ou cetim, vai o gosto de vocês. Então, são dois pedaços desse, tá, gente? Dois desse aqui. E dois desse aqui, pequenininho, de 10 centímetros de comprimento, por 4,5 também, de largura na fita número 12. Você escolhe a sua cor preferida. Se você quiser pôr pequeno estampado, você põe, ou esse estampado, esse aqui liso, aí vai do gosto de vocês, certo? Então, como vai precisar dois desse e dois desse, eu já deixei um pronto pro vídeo não ficar grande, tá? Vou tentar explicar ele, como fazer aqui, na maneira que tá sendo filmado ali. Espero que vocês entendam, gente. Caso vocês não entendam, devido à maneira que eu tô pondo o meu celular pra tá filmando, que dependendo de alguns modelinhos de laço, fica mais difícil pra gente tá filmando nesse jeito que eu filmo. Como tem um tripé que pega de cima pra baixo, fica melhor o vídeo. Mas, no momento, eu não estou tendo um tripé. Preciso de estar comprando. Mas, espero que vocês vão entender. Caso vocês entendam, deixe o comentário embaixo, tá bom? Então, vamos lá, gente. Vocês irão pegar essa fita aqui maior, de 30 centímetros, irá medir ela. Então, da ponta aqui, vocês vão tirar 10 centímetros, e vai marcar um pontinho aqui com a caneta. E vai fazer do mesmo jeito do outro lado. Tirar da pontinha aqui 10 centímetros, e vai fazer uma marcação. Então, como a fita tem 30 centímetros, irá ficar marcado de 10 centímetros pra cá, 10 centímetros pra cá, e o meio ficará com 10 centímetros também, porque ela tem 30 centímetros. Fiz uma marcaçãozinha aqui com a caneta, não sei se tá dando pra vocês verem. Ó, os dois pontinhos. Certo? E, como a minha fita, ela é brilhosa por cima e fosca por baixo, eu vou colocar a parte fosca por baixo, porque eu quero que pareça a cumprida. Então, vou pôr a parte fosca por cima. Tá? Irei pegar esse pedacinho aqui de 10 centímetros, e colocarei ele niveladinho no meio. Irá sobrar 10 centímetros desse lado, 10 centímetros do outro, e esse aqui ficará no meio, que é 10 centímetros também, né? E o que que a gente irá fazer? Você irá colocar dois alfinetinhos prendendo essa fita azul. Tá, gente? Pega aqui um alfinete, confere direitinho se tá rente aqui a fita direitinho, e põe um alfinetezinho aqui, prendendo essa fita aqui com 10 centímetros no meio dessa de 30. Vamos pegar o outro alfinetinho, fazer a mesma coisa do outro lado, pra que a fita não saia mexendo, né? Pra não atrapalhar o nosso trabalhinho, né? Assim que você fizer isso, gente, irá ficar assim, ó, né? Como eu disse, 10 centímetros aqui, 10 centímetros aqui, e a azulzinha no meio, 10 centímetros, certo? Você irá colocar a fita desse jeito, entendeu? Então, se tivesse mais dinheiro, deu pra... Então, galerinha, assim que vocês fizerem isso, vocês irão pegar essa pontinha aqui, irá dobrar ela, ó, pra cá sim, ó, pra cá. Irá dobrar ela, fazer tipo um telhadinho de casa, ó, ó. Rente, ela vai ficar rente a fita azul. Ela não pode passar por dentro dessa, não. Irá fazer tipo um telhadinho, ó, ó. Fazendo assim, ó, ó. Irá fazer isso aqui, ó, apertar aqui. Irá ficar rente assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Entendeu? Irá ficar assim. Depois que ela ficar assim, você segura pra não sair fora, e vira e dobra ela pra cá, ó. Ó, pega ela aqui, ó, e vira ela pra cá. Rente aqui, tá, gente? Ó. Ó, pega a fita aqui, e vira ela pra cá. Fazendo isso aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Fazendo isso aqui. Agora, nós vamos pegar essa parte aqui, e vai dobrar pra trás. E pôr ela rente aqui também atrás. Vou explicar pra vocês. Como é que ela vai ficar aqui atrás. Espera só um momentinho. Ela irá ficar assim na frente, e atrás, ela irá ficar rente, a fita azul. Aqui, ó. Aí você torna, vira a fita aqui, assim pra frente, né? E vamos alfinetar aqui, ó. Colocar o alfinetinho aqui, pra fita não sair fora. Vamos pegar o alfinetinho, pegando aqui da ponta, e fazendo isso aqui, ó. Pra que ela não saia fora. Entenderam direitinho? Agora, iremos fazer o outro lado, do mesmo jeito que a gente fez desse aqui. Aqui está a fita assim. Vocês irão virar ela pra cá, ó. Fazer um telhadinho de casa, como as meninas falam no vídeo. Rente a fita azul, tá, gente? Não é pra passar em cima da fita, não. É rente. Assim que você fizer isso aqui, você vai dobrar pra dentro da azul, ó. Ó. Dobra pra dentro da azul, arruma aqui a seta, aqui assim, ó. Pra ficar certinha, certo? E pega aqui, e vira pra trás, pra ficar rente aqui atrás. Igual foi da outra vez. Então, a frente irá ficar assim, atrás irá ficar assim. E agora, nós vamos pôr também um alfinetinho, igual a gente colocou do lado de cá. Um aqui também pra tá prendendo aqui, né? Vamos colocar também aqui, pra não sair a fita. Senão fica torto, fica um laço feio, né? Irá ficar, meus amores, assim, ó. Certo? Então, aqui tá os dois pedacinhos iguais. Vamos alinhavar agora. Vocês irão alinhavar, gente, começar a alinhavar na parte larga do azul. Não é alinhavar aqui, não. Essas duas pontas brancas, não. É na parte do azul. Então, nós vamos pegar aqui a agulha, né? Deixa os dois assim. Vamos pegar a agulha aqui, né? Ó. A minha já está com um nozinho embaixo. E vamos começar a alinhavar aqui, ó. Começando a pegar, gente, tanto a fita de trás, como as fitas da frente. Como aqui tem essa pontinha aqui, ó. Vocês irão começar na pontinha branca, ó. Pegando a agulha na pontinha branca. E vai alinhavando, gente. Eu não sei quantos pontos vai dar, não. Ou não faz muito grande, mas também não faz muito pequenininho. Faz os pontinhos normais, tá? É, e pegando a fita de trás também, ó. Pega de trás e vai alinhavando, ó. Até chegar no final. E sempre olhando se tá pegando a fita atrás, tá, gente? Porque dependendo aqui, ó. Vocês tem que acertar ela bem retinha aqui atrás. Senão, não vai ficar um laço bonito. Aí, vamos alinhavando, ó. Eu já estou alinhavando. Até chegar no final. Passou aqui da metade, já pode tirar esses alfinetes aqui, ó. Esses primeiros aqui, vocês podem tirar. E continua alinhavando. Puxa aqui. E continua alinhavando. Conferindo sempre se tá certo, né? Pegando todas as pontinhas. Ó. Não pode ficar sem pegar nada de ponta, não. Senão vai ficar mal feito. Né? Ele é um pouquinho assim. Não é que ele é difícil. Ele é meio chatinho de fazer. Mas é um lacinho muito facinho de tá aprendendo, tá? Agora, vamos pegar aqui os outros dois alfinetes. A gente tá pegando... O gente não perdeu. O celular caiu. Deixa eu dar uma pausa aqui pra arrumar. Espera só um momentinho. Meu celular virou, gente. Gente, mas acho que não atrapalhou o vídeo, não. Antes de eu mandar pro YouTube, eu vou conferir ele. Desculpem, tá, gente? Acontece mesmo. Então, gente, assim que você alinhavar, pegar toda a fitinha, tanto do lado de cá, quanto do lado de lá, aí nós vamos puxar aqui, ó. Vamos puxar e deixar aqui. Agora, nós vamos dar sequência nesse daqui. Deixando a linha junto com a agulha nesse, pra dar sequência nesse. Então, é no lado azul, tá, gente? Vamos começar aqui na pontinha. Né? Vamos começar aqui pegando todas as fitas e vamos alinhavando. Vai. Essas fitas maiores, número 12, elas deixam o laço grandão muito bonito. Pra quem gosta de fazer lação grande, essas fitas número 12 é muito boa, tá, gente? Tem muitas menininhas aí que amam essa lação, né? Eu acho lindo, dependendo do modelo, muito bonito, né? Então, gente, vamos aqui. Estou quase acabando. Hoje é domingo, né? Tá um dia bacana, fresquinho, aqui na minha cidade. Muito bom. Já dei uma ajeitada na minha casa, né? Aí eu pensei, vou fazer uns vídeos pra postar no YouTube, pros meus seguidores aí. Ai, gente, é muito gostoso mexer com isso, tá? Eu amo. Vou estar comprando os materiais novos aí pra fazer modelos de laços novos, com fitas novas, tá, gente? A segunda, eu já faço os meus pedidos e vou estar fazendo meu vídeo aqui mostrando os materiais onde irei comprar, tá bom? Então, gente, coloquei um do lado do outro, agora eu vou pegar a agulha aqui, ó, ó, e vou pegar o começo dessa aqui, ó, passar a agulha aqui, ó, no começo da primeira que eu fiz, irei puxar pra juntar os dois. Ó, né? Vamos juntar os dois aqui. Depois de bem juntadinho mesmo, nós vamos prender eles aqui, ó. Então, realmente, aí vocês, dá um nozinho seus aí pra ir dentro, pra que ele não solte, né? Minha linha ficou curta. Não, não tem que tá bom. Tá dando assim. Aí você dá um nozinho. Vou dar só mais um aqui e tá bom. Dá mais um aqui e faz mais uma vez assim e pronto. Agora, nós vamos cortar aqui o excesso, né? Vou tirar aqui o nozinho que ficou pra cima. E o lacinho irá ficar assim, ó. Mas é lógico, vai ter o acabamento agora, né, gente? Ó, agora nós iremos fazer o acabamento do lacinho pra que vocês vejam ele mais perfeitinho. Vamos fazer o acabamento aqui no meio e vamos ver como é que vai ficar o finalzinho dele aí. Ok, né? Pelo que vocês viram aí, ele é um lacinho muito fofinho. Agora vocês irão pegar a xuxinha. A minha cola acabou. Pera, gente, só um momentinho, porque como o meu tubinho já tá no final, eu tenho que tá pôndo o outro aqui, né? Aqui, ó, meu tubinho tá no final. Aí vocês podem apertar aqui que não sai. Aí tem que pôr o outro aqui pra tá empurrando o outro pra dentro. Pera só um momentinho. Voltei e já coloquei a cola quente na xuxinha e irei colocar aqui atrás. Né? Segura um momentinho. Muito fofo, né, gente? Ai, eu apaixonei com esse lacinho. Na verdade, todos os meus vídeos que eu faço lacinho, eu apaixono com todos. Você pode reparar aí no meu vídeo. Ai, eu apaixonei. Porque é lindo, né? Muito fofinho. Eu vou pôr o acabamento dele com essa fita mesclada aqui, ó. Certo? Pegando o azul. A parte azul. Vai ficar muito bonitinho. Ó. Pegando aqui a parte. Eu vou tirar essa parte aqui, meio amarelada. Aí, meninas, depois que vocês colocaram a xuxinha, vamos pôr um pouquinho de cola aqui. Né? Vamos colocar um pouquinho de cola aqui. Né? Pronto. E vamos selar aqui onde eu cortei. E vamos fazer o acabamento. Né? Se vocês quiserem colocar, colar uma estrada aqui, coloquei, passar aqui também, ó. Fica bonito também. Depois eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Eu colo um pedacinho de estrada na fita pra fazer um acabamento bacana aqui em cima. Na hora que eu fizer um vídeo com o laço aí, eu vou explicar pra vocês direitinho. É super fácil, fica um laço mais chique ainda. Agora vocês vão dar a volta aqui no laço. Né? Como eu falei, eu sempre dou duas voltas. Eu sempre dou duas voltinhas porque eu acho que fica mais bonito. Eu vou cortar um pedaço da fita aqui. Aqui eu acho que dá. Dá. Vamos selar a fita. Pronto. Passa mais um pouquinho de cola quente aqui. Uma gotinha. Já tá finalizando, né, gente? Prontinho. Nossa, como é quente, né? Agora acerta o lacinho. Vamos dar uma limpada aqui, né? Acerta o lacinho aqui. Se vocês quiserem estar colocando um chatolzinho também pode. E eu tô quase colocando, viu? Um chatolzinho aqui no meio. Acho que vai ficar mais fofinho. Aqui, ó. Olha que fofinho. Mas eu vou estar colocando o chatolzinho aqui, tá? Pera mais um momentinho que eu volto já já. Vou estar colocando esse chatolzinho aqui, ó. Esse modelinho aqui. Acho muito lindo. Vou colar ele aqui no meio. Esses chatons valorizam muito o laço, né, gente? Eu acho assim, ó. Ó. Observei como eu valorizo o laço. Fica um laço tão chique. E esse chatons grandão assim combina muito com esses laçãos, né? Olha que fofo, gente. Que ficou. Né? Então é isso aí, galerinha. Fiz o amarelinho na fitinha por lá. E esse com o chatonzinho no meio. Aqui, ó. Tá vendo? Ó. Muito fofinho, né? Espero que vocês tenham entendido o meu vídeo, viu, gente? Porque igual eu falei com vocês, dependendo da maneira que filma, não sei se ficou a filmagem boa. Mas, no mais, muito obrigada a todos que entram no meu canal pra assistir os meus vídeos, dos meus lacinhos, dos meus lacinhos, de alguns apesanatos também diferentes que eu faço. Espero que vocês tenham gostado. Dê o seu like, compartilha e deixe o seu comentário. Eu amo os comentários. E deixo todos eles visualizados aí pra você estar vendo as minhas mensagens que eu deixo. Tá bom? Põe o coração que tem, eu gosto de responder. Tá bom, gente? Beijinhos pra vocês. Tenham um excelente domingo abençoado. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchauzinho!